E aí, galerinha, bora pra mais arco, será que a gente acaba esse jogo hoje? Tá faltando uma parada aqui, tá faltando... isso daqui, ó... Contador de mortes... É, mas não é nesse aqui não... Aqui, boa... E a gente já passou mais facilmente de 210 aí... Facilmente, facilmente, facilmente... É... Beleza, acho que agora tá tudo certo... Boa notícia é que a gente matou os príncipes ontem... Não só os príncipes, matamos os ceros, matamos... O dragão, matamos... O que mais a gente matou? Tamo algum dia... Tamo a porra toda... Tchau... 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 Dei trocar ali, boa, é isso aí. Beleza, matamos aqueles filhos da puta, o boss mais difícil do jogo até agora, disparado pra mim. A maior galera achou ele mó fácil, matou ele de primeira, mas vou falar que aqui não foi isso não, hein. Aqui a gente foi, é muito cobrado, você quer saber. Se eu colocar outra arma aqui, a gente sobe o peso, eu tenho que carregar as duas, que merda, hein. E aí, mano. Tudo bem? Tudo bom, tô comida. Bom. O que é que você almoçou? Arroz, feijão, franguinho. Franga parmigiana, só que era grelhada. E, deixa eu ver. Parofa, batata palha. Ai, tinha bastante coisa. Tá vendo. Bom. E eu aqui na minha espia do Habibis. Ajuda que você vai falar a Kand, né? Ah, se na Kand já tá, já é uma evolução já. No calor não dá. Foda. É... Onde é que vai depois dos príncipes aqui? Ah, depois que você matou o dragão, você fez o Nameless King lá? Não, não fiz. Então vai lá. Puta, mas eu não tô afim de pegar outro boss muito foda agora, não, velho. Mas você passou lá, Fefo? Passei. Eu sumonei uma pessoa pra ajudar e aí consegui. Um rando aqui na internet. Que bicha. Ah, velho. Você não tava aí, japonês, na hora? Não. Ah, não creio. Mano, eu te judei. Eu desisti. Falei assim, não vou mais jogar essa porra. Eu desisto. Acabou. Foda-se esse jogo. Aí uma pessoa falou assim, não, mano. Cara, isso tá muito difícil. Sumona uma pessoa. Eu falei, caralho. Pode crer. Dá pra fazer isso. Aí eu sumonei. Mas como é que é isso aí? Você sumona um aleatório? Você sumona... As pessoas deixam o símbolo delas perto do boss. Falou, não. Se precisar de ajuda, me chama. Mais ou menos isso. E aí se elas estiverem online, fica aceso esse símbolo. Aí você clica lá, aparece um negócio. Você foi sumonado. Quer ir lá ajudar? Aí você vai lá, entra e fica dois contra um no boss. Ou seja, fica muito fácil. Pô, aí fica muito suave. Exato. Mas se tá aqui a mecânica... Ah, mentira. Eu fui estar com tela verde. Na verdade é um... Cara, a XG deu uma follow mesmo, velho. Coloquei agora aqui. Na verdade não tem nada aqui atrás não. Isso aqui é tipo aqueles efeitos de team, sabe? Ah, tá. De zoom. É... Até agora eu fico chocado aqui. Deu até o teams e o zoom tem isso e o OBS não. Pois é, eu fiz uma... Bom, obrigado pelo follow aí, XG. Bem-vindo ao Braptor Game. Tive que fazer uma gambiarra aqui. Ah, eu adorei. É... Mas aí, XG é que... Eu vou matar o Nameless King e eu vou jogar DLC, eu já decidi isso. Eu só não vou fazer isso agora. Então se você vai jogar DLC, você não pode terminar o jogo. Senão você só tem que fazer outro personagem pra fazer a DLC. Ou você vai jogar no New Game Plus, que é os bichos mais fortes. Então, o que o meu brother falou é que eu posso matar o último boss. Eu só não posso apagar o fogo lá. Vai ter uma opção pra apagar o fogo e eu não clico. Foi isso que ele falou. É assim mesmo? Ah, entendi, entendi. Pode ser. Eu não lembro agora se você consegue matar o boss e não fazer o final. Eu não lembro. Provavelmente deve dar então. Você deve matar o boss e acender a fogueira. Aí acaba o jogo. Pode ser isso mesmo. Eu não lembro. Eu vou tentar fazer uma parada aqui então. Pera aí. Eu vou fazer o upload desse meu save pra nuvem. E aí... Tira o print e manda pro Matheus pra ele ficar puto. Não, aí eu vou... E eu vou bloquear o jogo de fazer... De trocar esse save lá. Que qualquer coisa eu baixo ele, entendeu? Se não der. Entendi. Você? Ué? É só precisando que eu quero. Mais ou menos a nuvem aqui. Solstorage upload to cloud. Ué? Ah, acho que é porque eu tô jogando. Pera aí. Deixa eu criar um save aqui no jogo. Ah, eu tô terminando aqui no very hard, sabe? Pera aí que os inimigos dão mais dano, mas eles também tomam tipo o mesmo dano. Não tem mais HP. Ah, é mais de boa. Mas já morri por besteira aqui, gente. Tipo, os bichos te encostam e você tu morre. Ai, caralho. Eu não tava lá porque você jogou no Play 4, né? Não no Play 5, animal. Dark Souls aqui sim. Upload. Save de hoje. Dia 15. Minha automata. Do Ange Override, o que tá lá que é do dia 14 a 1 e meia da manhã. Sim. Espero que você troque o que tá lá de ontem. Nossa, gente. Que difícil isso. Game Status. Auto-upload. Não. Aliás, deixa, mas não Dark Souls. Pronto. Agora vai ficar um save no meu geogame e um save lá na... É nóis. Tamo junto. Eu só sei. Vai ficar... E tamo lá na novenha. Beleza. Bom, então vou ver o Fefo sofrer enquanto eu termino as coisas do trabalho aqui. Muito bom. Agora ninguém me segura, Marcela. Tanto que eu fiquei forte pra esse boss aqui. Se os outros boss não forem... Igual a ele de difícil... Juro, a galera termina no... A galera termina o jogo nível 90. Eu tô no 94. Eu tô com duas das armas mais fortes. Você não tava no 72? Já tô no 94, Marcela. Você não tá... Você não tá entendendo o que eu fiz ontem. Não, você não ganha a chance de ser morrendo o boss. Mas eu matei todos os boss opcionais. E matei eles na primeira tentativa. Menos o dragão lá, mas foi porque eu fui muito burro. Putaço. Ah, o dragão é o que você tá entendendo agora. É... Então agora eu vou pra onde, XG? Pra matar o último boss do jogo normal. Jogo base. Pô, é lá onde você depois matou o dragãozão lá. Não sei se você pegou alguma fogueira depois. Peguei. Peguei uma depois, sim. Ah, pra lá. Mano, a sua vida tá muito maior. Não, é que agora também eu tô com a Amber do... Do boss, né? Ah. Aí você só perde se você morrer. É. Quando você mata o boss, você fica com você ganha uma Amber. E eu tive que usar a Amber. E você tem que usar a Amber pra sumonar alguém, né? Tipo, não é free. Beleza, você pode comprar a Amber, mas não é 10% free. Não, eu vim até aqui e eu abri essa porra desse lugar. Já vai na espada. Eu vim até aqui e eu abri essa porra desse lugar só porque eu tinha que pegar um item aqui pra upar a outra espada. Que foi a espada que eu usei. É... Que é essa daqui, ó. Ah, você trocou de novo a armadura. Agora que eu vi. Que é a mais 5, ó. Só que o que acontece? Quando eu ponho essa espada, eu rolo pesado. Então o que eu tive que fazer? Upar pra caralho pra aumentar a minha equipe load pra poder usar ela. Olha o trampo que eu fiz. E não consegui derrotar o boss. Aí eu desisti. Falei, foda-se, não vamos jogar. Eu fiz tudo que todo mundo fala que é os bagulho mais foda do jogo pra fazer pra ficar mal forte. E, mano... Aí eu falei, não vamos jogar. Não é pra mim esse boss. Eu não consigo matar esse boss. Tá tudo bem com isso, gente. Nem esse pescoção aí. Mano, que pesquisito. Não sei se esses bichos tomam bastante alma. Ah, você que não para de dirigir. Não sei se eles atacam de perto, atacam de longe. Com eles não tem essa, não. Tá corrente lá que a forma só pare de uma vez. Nossa. Ah, você que lute, né, chefe? Literalmente. Exato. Ah, dois do grande? Aí é sacanagem. É... O que é que eu ia falar? Filho da puta, jogo. Meteu o Kratos aqui comigo, véi? Sai, 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 Tico. Eu tenho que usar pra vida. Ah, é pouco chase, né, o bicho lá em mim. Aí, o outro vai me acertar com a corrente lá de trás. Quer ver, ó? Fogo não, né, tio. Fogo não. Não sei se você não se cura, você quer trocar com dois bichos aí que tem pós ainda. Não perder. Ah, sei lá, japonês. Tá certo, susto. Aquela outra espada gradona pra matar esses bichos aqui é muito ruim, ela é muito lerda. Ah, pô. Ah, pô. Mas eu achei que esse jogo dava mais medo, não sei se eu era mais novo. Mais cagado, talvez. Não, isso é uma das coisas que eu li, assim, é... Vendo um cara arrancar os bosses, um cara que não jogava muito, ele falou assim... Cara, a primeira coisa que você vai perceber é que o jogo não é tudo aquilo que você imaginava. Mas vai ter alguns boss. Os boss são tão diferentes que alguns deles vai ser o counter, entendeu? E vai te foder. Ah, sim. Nessa questão, sim. Agora, de ser feio, né? De ser, tipo, medonho, ou de ser... O Bloodborne é mais, eu acho, nesse sentido. Ah, então. Bichos só saem esquisitos, mas eu achei que, tipo, dava mais susto, sabe? Não sei como eles tomam dano de fogo. Ok, bicho, em todo canto aqui. Se eu for pra lá, eu vou atrair mais bicho. E todos os golpes deles me acertam. Bom, galera, aquecimento, tá bom? Quem vem lá? Dennis. O Pimentinha. O Pimentinha. Vamos nos cortões de Egito. Humara. Eita, se não gostou. O microfone dele deu pau de novo, quer ver? O mar abriu no meio, véi. Aí eu fiquei, vou no voo, vou no voo, vou no voo, o mar fechou, eu fiquei. Fechou, eu fiquei. Ai, eu amo esse vídeo. Foi muito bom. Vai ser um filme, né? Mano teu. Ah, vai? Aham. Por favor, não. A bola de fogo. Ok... Nossa, deixa eu fechar a janela. Pariu, não suportava. Eu vi que tinha postado alguma coisa sobre, aí eu não vi a notícia, mas deve ter sido sobre isso aí, falando que ia ter um filme. Acho muito louco que os caras fazem os negócios assim, ó, que eles não ficam, eles não dão O Mandalorian, o Mandalorian é o Martel, caralho. O Mandalorian é quem? O Martel, sabe o cara que morre pro... O Martel, sabe o cara que morre pro... Pro Martel, lá no Game of Thrones? Não, é o... É o... É o cara do Narcos, caralho. É o... Como é o nome dele, porra? Esse cara é bom pra caralho, esse ator. É, isso aí, isso aí, mesmo. Pablo, não, deve ser Pablo, Juan, Pedro, não, esses caras só tem esses nomes. É, os caras só tem esses nomes, assim. Sim, ele é do Game of Thrones. Mas o Mandalorian também tem aquele maluco que é do Breaking Bad e que tá no... No Far Cry novo, também. Nossa, eu fiquei em choque, ele acabou tirando o capacete. Ah, você tá vendo a primeira temporada ainda? Eu não, tô assistindo. Ah, você tá vendo a primeira. Ah, tá. Ah, o Valzé é mais conhecível, Valzé. Deixa eu ver, eu aceito um iodinho. Vai ganhar pique e vai estar feliz com isso. Ah, eles revelam o nome dele, né, nessa... Nessa temporada aí, né. Na segunda, eles revelam o nome do... Suposto Baby Oda. Ah, péssimo. Ah, não sei. Eu tô... Acabei descobrindo o Mandalorian e o Vila de Capacete. Vamos voltar a assistir. Não, na hora que eu matei, o bicho, gente. Ai, você que me escura aqui. Ai, senhor. Essas coisas acontecem comigo. Chega desses bichos, eu não aguento mais. Falou pra vocês. Obrigado pelas almas, obrigado pela diversão. Você vê que eu devia matar pelo menos os pequenininhos, porque senão vai juntar 300 pequenos. Vai dar merda. Principalmente o Tofu aqui das bolas de fogo. É... Você vê que você dá stun com duas porradas. E... Nossa, o jogo trocou os... Os... Os dois grandes por três pequenos? É, ele viu que você tava com muita dificuldade. É. Porra, aí é zica, hein. É nada, tá lá, ó. Ó lá o bichão. Ó que mentira, tava rolando. Ele destruiu as estruturas. Olha onde pega o golpe do outro. Oi, gente. Você pega no olho? Eu tava falando com a mulher do Rio de Janeiro, só que eu falei que o outro se enrola muito antes. É, então. Isso acontece bastante. Falou pra vocês aí, seus trouxas. O PT vai gostar desse. Aí, vai pegar, vai pegar. Eu nunca tinha conversado com ela, era só mensagem. Mensagem? Mensagem. Aí hoje... Eu fugi. Ela me ligou pra resolver uns bagulho que tava mais... Oi, é quase que esse mano matou. Ah, e aí? Ela mandou agora. Isso foi depois do almoço. Ela mandou agora. Desculpa a pergunta, mas pelo menos você tem... Porque eu te imaginava com 19, mas pela sua voz parece ser mais. Mas então... Aí! O cara que apertou com você não. Pela sua voz, ela achava que você tinha quanto? Não, é uma mulher do Rio de Janeiro. Nada a ver. Fala. Fala. Vamos lá. Vamos lá. User joined your channel. Eu, hein? O que é? Caramba, voltou cedo. Vai pegar suas almas, Fih. Ah é, pode crer. É que eu quero matar os pequenininhos primeiro. É que é mais fácil enquanto são eles, né? Por que é que o Fihlf tá fazendo isso de matar esses bichos? Ah, sei lá, dá alma e... E é o caminho que eu tenho que fazer? É um menino livre e empoderado. E você não tem que me julgar por isso, Marcela. Mas eu não tô te julgando, eu quero saber. Só porque você tá aí. Ai, não, 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 não. Ai! Ai! Nas rolagens do Fihlf. Queria rolar você. Pênis. Você tem que ir pra lá, acredita? Não é você pra lá. Ah, japonês. Falou alguma coisa? Não. O que vai aprontar dessa vez? Pra esquerda tem item, pra esquerda tem item. Ah, imagina. O lado de fora ali. Lá fora, lá fora. Outside. Nossa, a estamina, Fihlf. Caralho, Dennis. O que você sofreu pra achar a large em Titanite, véi? Nesse jogo aqui, você vai tá na Disney, véi. Ah, não é que eu sofri. É que é um farm chato. Tipo, eu sei onde tem. Eu sei que vídeo tem que matar. Ai, depois, quando eu vi, eu fiz umas três runs. Quando eu vi, eu tinha até mais do que eu precisava. Mano, eu devo tá com umas, sei lá, 40, véi. Caralho, bastante. Esquerda, 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 esquerda. Titanite Scale tem 31. Titanite Shard 81. Lá de Titanite Shard tem 72, véi. É, acho que é bastante mesmo, né? Sai. Acho que era cinza, acho que essas cinzas são boas. Acho que é o que vai te vender o buff de trovão infinito, se eu não me engano. É. Só que você não pode usar com essa espada, então não adianta muito. Nem com essa, nem com a outra. Porra. Oh, pra cá não é o boss, o Nameless King? Não, não é não. Porque tem muita coisa de dragão aqui. Não é, não é não, pode ir. Pode ir. Vai lá logo. O japonês vem trolando. Por isso que eu te falei que não era aí, eu me lembrei agora. Essa é onde tem um altarzinho aí. Gesture required a head. Porra. Mano, lembro qual o gesto agora, também. Pode ser esse aí, é. Essa parada aí. Quase embora. Bom, 85 mil, mas tem um level aí. Foi. Faltam 40 caras pra eu deitar na arena. Pra eu chegar no 550. Começa me deitando, então. Boa. Nossa, cara, que... Que quest idiota, cara. Como eu dei esse negócio? É, todos nós odiamos esse jogo. Mas eu tô jogando enquanto eu tô assistindo Mandalorian. Espera aí, já vi. Bom, tem dois caminhos. Pra cá é o Ravel Knight lá. Que dá Ravel Armor. Então deve ser pra cá. Aqui eu acho que é só eu abro a tile. Não abro porra nenhuma. Não dá alavanca não, tio? É, pra cá acho que não tem... Tem o famoso nada. É, tá? Tchau. 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 Vai ter mais coisa pra cá, além do Ravel Knight, lá? Acho que não Não, é só ele mesmo Valeu Jogou um bichinho Eles já me jogaram muito daqui de cima Se eu não me engano, ainda vai ter um NPC pra você enfrentar aí, um maluco de florete, algo assim Tem o Ravel Knight, em cima daquela torre lá Não Oi, tem um dragão ali Ah, é verdade, é um dragão que eu fugi Ah, não, pra cá tem, eu matei o cara Eu matei, tem um NPC aqui, parece ser Jesus Cristo Tá com uma tanguinha só e uma rapier É aqui? Mas é o... peraí, deixa eu... Então calma aí É, você vai puxar isso aí Bem-vindo Calma, acabei de receber, somente pôs na outra Calma, te peço para fazer Qual que é o segundo protagonista do Dark Souls 2? Quem, como é que ele é chamado? Oswaldo Boa pergunta Boa pergunta Boa pergunta Oswaldo O Oswaldo Eu não sei também, eu acho que o japonês ta meio trollando É então, eu acho que o japonês ta fazendo acabar seu jogo Parabéns, chegou no final do jogo Vai ter que fazer o New Game Plus ai O japonês não faria isso comigo Ele faria isso com muita gente, mas não comigo Ele te deu um follow hein Mas deu follow depois Eu ia do parabéns Eu tenho que ser feito até aqui, então eu errei de um manual A cesta A lortons Gabonês, esse boss aqui é o último ou é o Nameless King? Eu acho que você tá me enganando Não sei, o que você acha? Eu acho que é o Nameless King Você tá streamando, Fefa? Tô Tem novidade Como é que eu chego ali? Pula dali da plataforma Pula da plataforma Aliás, Fefa, posso te pedir um favor? Pode Coloca a câmera um pouquinho pra cima Não, pula, pode pular Pra cima ou pra baixo? Pode pular na nevo, o que não faz Tá encostando no menu ali das armas Tá me incomodando Ah, mudar aqui na parada, tá É, o layout Coloca onde tá as armas ali, mano Foda-se, ninguém sabe quantas armas você tem Dá-lhe a mancha de sangue que tem ali Provavelmente alguém não viu aquele degrau Mancha de sangue onde a galera morreu, é isso? É, a mancha gentil É, toca aí Que você vê o que acontece com ele, volta lá Parece nada Parece o X Toma, aperta Olha pra trás, aí, deve tá a parte de você É aí, que sou meu Ah, fica cinza O Dennis Oi Você perguntou como é que é chamado o cara do X-S 2 Ninguém respondeu, é o... Osvaldo, a gente respondeu Calha a boca É o... O portador da maldição Bear of the Cursed The Cursed One Pula aí logo na nevoa, FIFA Não tá com cara de que é pra pular na nevoa É, é Chosinho Dead, mas... Oi, é que safados Safados Mas como é que o FIFA tá andando na neve e a galera que pulou ali tá morreu? Ele deve ter morrido pro NPC Ah Vamos trabalhar aí, por favor Olha lá, o japonês sabia que ele ia me trollar Mas tô confuso, quem que é esse? Esse não é o último boss, esse é um boss opcional E é difícil pra caralho Ah, nem um boss esse jogo é difícil King of the Storm, caralho Aí, ó, tô dando mó dano Esse é o nevo dos King, olha quem tá ali em cima dele É que essa é só a primeira parte Ele tá enfrentando o filho de Gwyn Ah, é, desceu do fogo Bravo É bravo Ah, é 3 Essa mira não tá ajudando Bate no bicho Não dá pra bater no bicho, só quando ele fica assim Mas deve ter bater na cabeça dele Tá dando pescoço pra você cortar aí, mano Falei que isso é coisa de canalha Olha Você derreteu o Paps Ah, isso não, não, né? Tá bom Derreteu o Paps É, é Tudo bem, guys Eu não ficando nervoso igual ontem Tá tudo bem Morreu uma vez, tá nervoso? Não Não falei que eu tô nervoso Pera, pera Você já matou todos os boss Tá nervoso, Zerr Não, falta o último e esse aqui só Por que você não mata o último? Porque esse já é o último Último, entre atos, né? Basicamente Por que você não mata os outros? Eu falei pro japonês me levar até dela e ele me trouxe pra cá É, por que? Pronto, eu perdi Por que você falou pra ele fazer isso? Silêncio dele diz tudo É, não entendi Tá reclamando do que? Não tô reclamando de nada É uma porrada de boss ele fazer ainda Ele já tem, ele tem A DLC tem, né? Não, a DLC eu não tenho não E nem vou comprar agora, tá louco? 140 reais? Vou pagar 140 na DLC que eu paguei 65 no jogo Por que ele vai deixar de fazer o name no skin que é um boss do jogo padrão pra fazer o DLC antes? Não faz sentido Não, é, falta esse e o último Então eu vou fazer esse aqui Ou se ficar muito difícil eu vou fazer o último E é isso aí Grande abraço, próximo Tá tudo bem Caralho, gostei que o robô virou uma bomba atômica Não, acho que é por isso que tá uma mancha de sangue ali, porque as armas vão pra lá É Porra, não dá pra saber quando você vai acertar o bicho quando você não vai Mas só sei bater no pescoço dele Mas ele fica se mexendo Ele não fica parado pra você bater O que é um absurdo, porque eu comprei esse jogo pra ganhar do jogo Onde são meus direitos? Isso que é o problema do brasileiro, cara Todo mundo só quer direitos e ninguém quer dever Cuidado, cuidado que vai usar a lança do pai dele, ai meu Deus do céu A lança do pai dele Ô pai? A lança do raio aí que ele usava É o que o pai dele usava pra deitar os dragaios em tudo Parece que teve um dragão aqui que ele não deitou, né? O pai dele era tomador de dragão E aí o filho dele é o segundo lugar, é isso? Ah É que eu finalmente tivesse saído do jogo Eu gosto que você fica voando, né? Porque tem uma torre ali embaixo Por isso que eu falo pra ter jogado Dark Souls 1 primeiro Tá nem entendendo o que é esse cara Brother Eu não tô entendendo o que acontece nesse jogo Se eu tivesse jogado Dark Souls 1 Eu só teria não entendido Dark Souls 1 Claro que eu teria entendido Porque a história começa lá, caralho Como é que você não entendeu o lugar de origem de tudo? Ó Eu não sei se você percebeu Mas esse jogo ele geralmente não te conta a história A história tá nos itens Quem vai ler item? Eu tenho mais o que fazer nessa vida Ele quer bater Ah, Feu, aí também não dá pra te defender, né mano? Porra, não dá pra defender? Caralho A história tá nos itens É o jogo te contar a história? Você nem pega todos os itens Jogando uma vez só? Você tem que pegar todos os itens Mas você não pega todos os itens jogando uma vez só? Pega a maioria deles Se você não consegue fazer as armas Ficou mais foda É, na verdade você precisa de duas Você precisa jogar duas vezes pra pegar todos os itens Mas o básico do básico você consegue encontrar Assim, ó Eu gostei bastante do jogo Vou jogar o de monçoso Vou jogar as DLCs Mas, mano Uma coisa Mas uma coisa é fato Independente da história ser boa ou não Ele não te conta a história, véi Pô, só que conta Deve só usou um caralho Como é que você quer saber Não, não, não Velho, não, não, não Pera aí Ele... Eu não entendo Eu não entendo o que o Feu tá falando Não É o seguinte, Feu Não, Feu É o seguinte É, pra você entender a história Você viu que você paga vários itens, né? A história... O Tom Dragão... Não, não A história, a história toda é contada pelos itens Eu sei, eu sei Eu já entendi isso Só que, mano Ou seja, o jogo não te conta Você tem que pegar os itens É isso aí, eu entendi Mas eu não gosto Nem que eu não concorde Eu não gosto disso Não, eu sei Eu consigo entender que você não gosta de ficar lendo Não, eu até entendo Muitas pessoas preferem que tenha um NPC que conte a história É isso aí Uma cinemática Porra, galera Aconteceu isso aqui Cinemática Tem gente que curte isso pra caralho Mas eu... Pela história Eu conheci a história pelos itens e tudo mais Cara, a história é foda, tá ligado? Não, eu não tenho dúvida que a história é da hora Mas eu vou pro no YouTube Depois e vou ver a história, entendeu? Alguém que vem Procura esse cara aqui, ó João Carlos Tem filme rovado muito e tem filme mais longo E tem vídeo mais longo Depende do tanto que você quer se aprofundar Tem vídeo de dois anos O nome dele é Batbiria, tá? Esse cara, ele conta a história Eu acho que isso vai doer pra caralho Nossa, Fê, foi... Você quer saber se nós daqui são os três ou de todos? De todos Ele te empalou e deu um choquinho E você saiu andando E do trovão E ainda usou uma ember na cara dele Ele não é? Eu vou morrer Mas a sorte faz parte do jogo, né? Fê Eu vou colocar aqui o canal do cara Gente, se você não rola Você toma o dano do golpe Por que que ele é o rei sem nome? Não precisa rolar Não precisa rolar todo o golpe Porque ele... Porque ele era chamado... Deixa pra lá Tipo, eu gosto muito de como esse cara conta a história Ele conta a história de todos os Dark Souls Do Sekiro, do Demon's Souls E do Bloodborne Caralho Dá pra ver um item... Dá pra ver um item aí embaixo Que você deixou É, então, eu vi Eu achei que era aqui Eu achei que era o item de ter matado o dragão Dragaion Dragaion, ah, obrigado Ah, não, acho que é um item daí mesmo, tá certo Acho que é a armadura dele que você vai pegar Do Ornstein É que eu queria ver se eu conseguia dar Stagger nele igual da outra vez Aproveitar É que se eu miro, as vezes ele mira no maluco lá em cima Tá bom, porra, velho Tá bem mais de boa Primeiro, só de não ter que andar aquela escadaria lá Já tá 100% melhor que o último boss Ô, porra, bicho Eu tô lutando com o dragão Você espera a sua vez aí, caralho Falando pra você esperar a sua vez Muito apressado, velho Aí, aí não dá Aí realmente é... Flamethrower aí Eu tava com 18, né Tem que ir pra 19 Tem que ir pra 17 Vai lá, cara Boa alimentação aí Valeu Tome direitinho Ele sempre come direito, sua puta É gratuito Desculpa, eu tenho que proteger meu investimento Meu investimento Meus músculos Não vale a pena usar aquela auto-spadona aqui Essa armadura aqui Pra caralho, esse cara é muito bruto Obrigado Ele derrambou uma nave com bombinhas Cadê o meu melhor? Daniel Paladine Hazel, na minha frente Jogando a Magic Wall Porra de celular Caralho, o fogo pegou em mim? Vem por detrás Vem por detrás Fudeu É, esse bicho toma bem menos dano que os outros boss Esse ataque aqui do L2, R2 Era bem mais forte nos outros boss Essa espada, ela vale a pena pro primeiro, mano Pro Dragaion Não vale a pena pro segundo bicho, não Que ele é mais rapidinho Tem alguma coisa errada aqui Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Eu adoro quando acontece o que eu falo, chefe, oi Você sabe disso, aí eles somem As vezes ele não sabe Não, eu acho que ele já tá com medo do cu de quem sabe Ah mano, a câmera sai do bicho, véi Você deitou tão bonitinho ali no chão Não, não vai soltar fogo não Vai, ele vai Ele já soltou Como é que escapa desse fogo aqui? Eu tentaria ficar um pouco mais tempo no chão, uns 90 na hora, só levando a segunda noite Esse contador de morte aí não muda mais não? Mudou pra caralho já, você não tá ligado Deixar um, fazer um esquema aqui pra você atualizar pra mim Ah então, falei pra você fazer da outra vez, você falou, não, você vai ficar me zoando É, botar 666 Dá pra pôr, é, dá pra linkar com o arquivo e deixar o arquivo tipo no Dropbox Ah, mas aí tem que selar um bot Ah é? Ah é Da puta Por que que ele tá me batendo se eu tô lutando com o pet dele? Com o joquinha dele aqui? Ele não gosta de você maltratar seus animais, né? Se eu não me engano Esse daí deve ser o último dos dragaions vivos Não, tem um outro aqui do lado Não, tem um outro que tava aqui pra trás Agora que o mundo ficou desse jeito esquisito aqui, eu não sei como é que é Mas ele tava ali Um branco E aqui, e aqui teve um outro que é um boss que a gente matou E teve mais dois Um verde e um branco também no castelo Mas você já matou tudo Não, tem um vivo Que eu não matei porque eu deixei ele lá Porque eu achei que era melhor Mas provavelmente esse que você deixou vivo Era pra ser antes desse aqui, não era? Era Então Ele era pra ser o último dos dragaions vivos Esse daqui agora Eu gosto que não dá pra achar o bicho Pra mirar nele O dragão também foi o que mais se fuderam, né? Desde o começo do Dark Souls 1, mano Ah, é? Perderam a imortalidade Tomaram o cacete de todo mundo Pelo jeito ele tá descontando em mim aqui Que não tem nada a ver com a história Não joguei o 1, não joguei o 2 Não sei nem o que eu tô fazendo aqui É igual aquele meme Você destruiu minha vida Eu que pulei todas as cutscenes Eu não sei quem é você Eu que pulei todas as cutscenes Não adianta, japonês Ele levanta antes de acabar Então quando você vê que ele vai tacar fogo Você corre pra longe Não fica embaixo dele, né? Quando você vê isso daí acontecer Não se lembra da dívida histórica agora, cara Ixi, pera aí, galera Sound muted E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto